Açúcar no cais do porto Empurro o fardo com a barriga Podiam reconhecer Alguém mais fraco sucumbia Mas eu aguento a carga do vapor Sou calejado Sou estivador Sou estivador As putas do porto partem Na convulsão dos dias quentes Que voltem, que se fartem Com meu coraçãozinho ardente Podiam lembrar de mim Alguém sincero lembraria Mas eu seguro a carga do vapor Sou calejado Sou estivador Sou estivador Açúcar no cais do porto É na estiva, é na estiva Às vezes me sinto morto Alma morta, carne viva Podiam me esquecer É tudo igual, é todo dia Disputas na estivagem Viver de amor, calor e briga Ele acabou É uma selvagem Empurro o fardo com a barriga Podiam reconhecer Alguém mais fraco sucumbia Mas eu aguento a carga do vapor Sou calejado Sou estivador Sou estivador Trata a banana Marquinha, garapa, madeira E muita coisa que já passou A chuva, trocada Tem mais metais Minas gerais Por isso, mas de ouro Para goleira, costa, senegal Sei que existe bem o mal Por isso, que ouro Tá bago, bago, bago Viver de amor, vacuna Viver de amor, não sei o que sabe É tabi Tá bago, bago, bago Viver de amor, vacuna Marquinha, garapa, madeira E muita coisa que já passou A chuva, trocada No caso, tem mais metais Minas gerais Por isso, mas de ouro Tá bago, bago Viver de amor, não sei o que Que existe bem o mal Por isso, que ouro Tá bago, bago Viver de amor, vacuna Viver de amor, vacuna Viver de amor, vacuna É tabi Tchau E aí Tchau